Minha semana poderia ser melhor, porque nós temos muitos problemas de gearbox, mas esta é a melhor corrida do ano aqui em Portugal e ainda estamos lutando por nosso objetivo, de ser o melhor motor portuguesa. Vamos ver no quarto hit, se o carro funciona bem, e vamos provar. E você está construindo um novo carro? Sim, eu estou construindo um novo Peugeot 206 para a supercar divisão, mas ainda tem trabalho para fazer, mas espero que tenha terminado logo para dirigir o carro.